Nesta horta que abastece mercados e feirantes da região, parte da plantação ficou comprometida. Este feirante comercializava o pé de alface por 75 centavos. Hoje não vende por menos de R$ 1,20. Está sendo um dos piores momentos para nós. Já neste atacadão, cenoura, beterraba, laranja e tomate têm sido os grandes vilões dos consumidores. Com a falta de chuva, o excesso de calor, as frutas, os legumes, encarecem mais e a qualidade diminui. Falando em cenoura e beterraba, estes foram os alimentos mais inflacionados. Há um mês, o quilo da cenoura custava R$ 0,99. Hoje vale R$ 1,92. Aumento de quase 94%. Já a beterraba chegou aos 157%, passando de R$ 1,60 para R$ 4,11. Para Marcos, a alta dos preços e a baixa qualidade parece não intimidar o consumidor. Para a gente aqui tem sido relativamente maior as vendas. De efetivo ao calor, todo mundo procura melhoras para a saúde. Então nada melhor do que frutas e legumes. Esta dona de casa reforça a tese do hortifruteiro. Eu acho que está a mesma coisa, está bom. Eu pego aquele que eu estou acostumada. Eu não mudo nada. Mesmo estando caro? Mesmo estando caro, porque a gente está acostumado. Você vai sair e compra um mais barato, se torna pior, né? Obrigada. Obrigado.